Foi enterrado ontem à tarde o idoso de 68 anos, que morreu depois de ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar na casa onde morava na zona rural de Borda da Mata, no sul de Minas. César Lino da Silva teria se irritado com a presença da Polícia Militar e teria partido para cima de um policial. O PM ficou gravemente ferido, houve troca de tiros e César foi atingido. O filho dele conversou com a nossa equipe. Vamos ver, balança aí. Uma casa simples, um colchão no chão, algumas roupas e cobertas. Era nesse local que vivia César Lino da Silva, de 68 anos. O idoso trabalhava como lavrador e no último final de semana teria se envolvido em uma briga com um vizinho por causa de um boi. Na confusão, o vizinho chamou a Polícia Militar e disse ter sido ameaçado pelo idoso. Após a denúncia, na quarta-feira à noite, a Polícia Militar foi até o local que fica no bairro Gaspar, na zona rural de Borda da Mata, no sul de Minas. Chegando, foi recebida por ele de forma hostil e ao policial tentar intervir, ele desferiu golpes com o facão. Ele voltou para dentro de casa e começou a efetuar disparos na direção dos policiais que revidaram. As marcas dos tiros ficaram espalhadas pelas paredes, portas e janelas da casa. Um dos disparos atingiu César Lino da Silva, que caiu no chão. No local, ficaram as marcas do sangue do idoso e do policial, que ficou gravemente ferido. Nós entramos em contato com o filho da vítima, que informou que a família não tinha conhecimento da ida da Polícia Militar até a casa do pai dele. Ele informou também que o idoso era uma pessoa difícil e que ele tomava alguns medicamentos controlados. Ele era uma pessoa nervosa, tomava até alguns remédios controlados. Ainda de acordo com o filho da vítima, a família acredita que houve excessos durante a abordagem policial. O que a gente está triste, indignado, foi com a ação da polícia. A polícia realizou lá na casa 54 disparos, usou de uma força disproporcional para prender um idoso. A PM informou que um processo administrativo já foi instaurado e que a Polícia Civil também investiga o caso. O comando vigente do batalhão está adotando as medidas de polícia judiciária cabíveis para o fato ali.